Você sabia que em pleno 2023 a sua opinião vale dinheiro e em dólar? Não sabia? Então fica comigo até o final porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Existem muitas empresas galera no Brasil e no mundo, no exterior inclusive, mais no exterior do que no Brasil, te pagando para você simplesmente sentado do sofá, usando o teu celular, dar a sua opinião. E se você está achando bom demais para ser verdade e que isso não existe, fica comigo até o final. Eu te faço um desafio. Eu vou te mostrar uma das melhores plataformas de 2023 que te pagam 5 vezes mais do que o real para você literalmente dar a sua opinião. E outro detalhe, esse vídeo tem a meta de mil likes e quando chegar a mil likes eu vou conferir quem mais comentou, quem se inscreveu no canal, quem deixou o like e entregar 100 reais. Mas a única coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal se não tiver inscrito, já garantir o teu like agora para tu não esquecer e não ficar de fora. Assisti esse vídeo até o final, então já acelera ele à velocidade, não pule, acelere a velocidade e compartilha ele depois com 5 amigos no mínimo, tá? Aí o que você vai fazer? Assim que bater mil likes eu vou conferir os comentários. Quem mais comentou e quem mais foi criativo nos comentários, cara? Com certeza vai ser você. Não perca a oportunidade, faz isso agora e vem para minha tela. Olha só, o nome do site, galera, é esse aqui, é o Pinio, tá? E detalhe, você vai poder usar o Apple, quer dizer, um iPhone ou um Android, tá? Tem aplicativos, inclusive, para você baixar, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Lá, inclusive, no primeiro comentário fixado vai estar um link. Você vai clicar, vai lá para o meu blog, lá vai ter um artigo desse site aqui explicando passo a passo tudo que eu vou falar aqui, eu vou deixar por escrito lá no meu blog. E lá no rodapé vai estar o link para você baixar os dois aplicativos e, inclusive, também o site, tá? Só para você ter uma ideia, tem mais de 30 milhões de missões aprovadas dentro desse site Pinio. Mais de 3 milhões de usuários já cadastrados ao redor do mundo. E o aplicativo, cara, é muito fácil, muito simples. Você vai baixar o aplicativo, vai participar das missões, participa das missões. E essas missões, você vai precisar usar ali, ó, o GPS do seu celular, porque ele marca a sua localização. Porque a missão é baseada na tua localização, tá? Então, é importante que você deixe ativado e, automaticamente, na outra ponta, você vai ganhar dinheiro extra. E aqui abaixo, ó, aqui tem quais são os requisitos para mim participar. Aqui mostra, ó, você tem que ter no mínimo 18 anos, possuir uma conta bancária, com a titularidade no seu nome, o PIX vinculado a essa conta, o iPhone que você precisa ter, ele precisa ser o iOS 12 ou superior, ou o Android 5.1, entendeu? É o requisito mínimo para você usar aqui nessa plataforma. Você precisa ter internet, inclusive, você pode usar isso aqui no Wi-Fi ou na rede de dados. Não possuir cadastro prévio no sistema. Aqui é permitido apenas uma criação de uma conta no seu CPF, claro, você pode usar um detalhe aí. Você pode fazer várias contas, mas o nome de pessoas da sua família aí, que mora na mesma casa que você. E pode sim, aí você vai poder ganhar dobrado nessa plataforma, tá? Outro detalhe, como que eu saco o meu dinheiro na plataforma? É possível sacar o seu plano PINIO pelo próprio aplicativo via PIX e acumular o mínimo de 25 reais, você já saca na plataforma. Um exemplo, suponhamos que você queira, você tem 50 reais na plataforma e queira sacar só 25, não pode. Você tem que sacar o dinheiro total, aqui está dizendo aqui, ó. Lembre-se, não é possível sacar parte do seu saldo, todo o saque é total, entendeu? Então, quer dizer, se você tem 100, você saca 100 e assim excessivamente. Eu voltei aqui rapidão pra mim te mostrar uma prova de pagamento. Dá uma olhadinha nessa prova de pagamento e você vai se surpreender e certamente você vai ficar curioso. Você tá vendo esse valor aí, ó, de mais de 15 mil reais, 15.733,76 recebido dia 24 do 2? Então, é sobre isso que eu quero te falar. Você deve estar curioso pra saber, cara, como é que você ganha isso aqui todos os meses. Isso aqui é apenas parte, é apenas uma fonte de renda que eu tenho de forma automática. E pra te ajudar a entender detalhe do que precisa ser feito pra ganhar dinheiro ou resultados iguais ou até melhores que esse, você primeiro precisa conhecer que método é esse. Eu vou deixar no primeiro link abaixo desse vídeo uma videoaula, que ela é por tempo limitado, não vai ficar por muito tempo aí. E tem vagas extremamente limitadas também, tá bom? Então assista a videoaula, veja o método como funciona, entenda, assista e veja provas de pagamento também nesse vídeo. Primeiro link abaixo do vídeo. E no final você toma a decisão. É importantíssimo que você entenda pra você poder tomar a decisão final, beleza? Sempre o poder de decisão é seu. Se você acha que faz sentido ganhar dinheiro de forma honesta usando o celular em casa ou de onde estiver, clica agora e assista. Agora eu vou voltar aqui pra mim terminar a explicação sobre o site Pinio. Então eu te mostrei aqui que o mínimo é 25 e se você for sacar e tiver mais de 25, você tem que sacar total, tá? Aqui ó, tipos de missões na Pinio. Aqui ó, pesquisa, você vai responder perguntas sobre marcas, produtos e serviços diretamente pelo seu celular ou computador ou aonde quer que você esteja. O monitoramento. Identifique produtos em pontos de vendas como farmácias, supermercados, compartilhando informações sobre preços, comunicação e concorrência. Cliente oculto, realize uma experiência de compra em uma loja ou restaurante, compartilhando as suas impressões sobre diversos fatores como atendimento e serviços de cliente, de um ambiente. Eu tenho outras dúvidas. Aí você clica aqui, você vai ser direcionado para as principais dúvidas. Ah, eu tenho outra dúvida que não estava lá. Qual é a dúvida frequente, saldo de pagamento, dúvidas sobre perfil, dados de privacidade, missões e guia de primeiros passos. Aqui mais tem outros artigos falando da plataforma. Eu quero saber sobre o SAC. Então você vai ter um artigo aqui ó, de blog, no blog da empresa, te falando sobre isso. Ó, acabei de chegar agora, como responder as missões da Pinio. Tá vendo aqui ó, a galera, atividades recentes da galera que está usando a plataforma. E aqui você vai ter o feedback dele. Ah, eu quero falar com a empresa mesmo. Você clica aqui embaixo no suporte e entra em contato diretamente com a Pinio, tá? Ah, eu quero, as dúvidas que eu tenho não está nenhuma aqui escrita. Então você vem aqui e digita ó, quero saber sobre SAC, por exemplo. Suponhamos que SAC não esteja lá. Você clica na opção de SAC, ele vai fazer a pesquisa e te mostra aqui ó, como cadastrar minha chave Pix para realizar o SAC. SAC, aqui mostra detalhado o que você precisa fazer. Outra dúvida talvez que você tenha, aqui ó, você clica aqui por exemplo, como realizar as missões. Você coloca aqui, ele vai pesquisar, clica e dá um enter. Ele vai pesquisar aqui, 50 resultados que trouxe para você de como trabalhar na plataforma Pinio, tá? E outro detalhe, você não precisa indicar. Ah, fica comigo aí até o final que eu vou te entregar um bônus para você complementar a tua renda nesse site aqui, tá? Só nesse site já vale a pena você executar as missões porque é um site estrangeiro, atende o mundo inteiro e te paga em dólar para isso. Te paga em dólar, porém você pode sacar diretamente em real através do Pix. E como prometido, agora eu vou te entregar um bônus que você vai realmente sair na frente de 99% da galera que não usa. Literalmente gratuito e você pode usar ele no celular. Vem comigo para minha tela que eu vou te mostrar como usar essa inteligência artificial para fazer dinheiro em qualquer empresa no mundo. Galera, estamos aqui com a inteligência artificial chamada ChatGPT e eu vou dizer para ele aqui, ou por exemplo, suponhamos que você foi contratado aqui na Pinio para realizar várias pesquisas e dar a sua opinião sobre elas. E aí uma delas seja como ganhar dinheiro respondendo pesquisa ou como ganhar dinheiro pelo celular, como ganhar dinheiro pela internet. Você simplesmente digita aqui embaixo o que você quer e a inteligência artificial vai te dar a resposta. Você simplesmente copia e cola. Então vamos aqui, vou digitar aqui como, vou pedir para ele ideias de ganhar dinheiro na internet. Vou pedir para ele cinco, vou pedir para ele cinco ideias de ganhar dinheiro na internet. Suponhamos que seja essa pesquisa que veio para mim aqui na plataforma Pinio, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele aqui ideias. Eu não sei o que fazer, então eu vou pedir para a inteligência artificial. Pronto, coloquei ali, vou digitar aqui, clicar aqui em cima, melhor dizendo, para ele pesquisar. E pronto, ele está me dando aqui, cinco ideias de ganhar dinheiro na internet, por escrito, detalhado, passo a passo. Eu só dei o comando que foi dizer para ele o que eu preciso e ele já está digitando para mim as cinco ideias. E o que nós vamos fazer agora? Vou simplesmente fazer o que eu vou te mostrar na sequência. Preste atenção, ele me deu cinco ideias resumidas. Prontinho galera, suponhamos que essa aqui seja a pesquisa que eu preciso responder na plataforma Pinio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer isso aqui, copio, colo, copiei, vou na plataforma Pinio e respondo aonde está ali para responder. Simples assim cara. Isso aqui é uma verdadeira ferramenta para você ganhar dinheiro pela internet. Sabe o que você ainda pode perguntar para ele aqui? Você pode perguntar para ele como ganhar dinheiro com a própria inteligência artificial. Por exemplo, como ganhar dinheiro com o chat GPT, que é essa própria inteligência artificial. Aí você clica aqui em pesquisar. Ele já vai te dizer, olha, o chat GPT é um programa desenvolvido e tal, tal, tal. E ele vai te mostrar como ganhar dinheiro com ele. Está te detalhando aqui o que precisa ser feito para você ganhar dinheiro com essa inteligência artificial. E você está achando que é só isso? Vem aqui no meu canal. Vou te deixar esse vídeo aqui como bônus. Esse vídeo aqui eu mostrei sete profissões. As sete melhores profissões mais bem pagas no mundo. E melhor para você ganhar dinheiro em dólar usando o chat GPT. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Caso você ainda queira mais, você vai aqui nas lives gravadas do canal. E você vai assistir essa live de mais de duas horas. Onde eu mostrei exclusivamente como usar o chat GPT para ganhar dinheiro em dólar de qualquer lugar do mundo. Eu mostrei como você faturar 100 dólares por hora. Mas é claro, eu não posso garantir que todos vocês, qualquer um, vai ganhar 100 dólares por hora. Porque não depende da ferramenta, depende de cada um, do comprometimento, da dedicação que cada um vai ter em executar o que precisa ser feito. Mas com certeza você vai ganhar por hora ou 100 dólares por dia. Sem sombra de dúvida. Porque a inteligência artificial, o mais legal, ela é gratuita. Você não precisa baixar nada para o celular. Você pode usar ela através do seu celular no navegador. Você apenas faz um cadastro. Não é pago. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Você pode usar tranquilamente a versão gratuita e ganhar dinheiro em qualquer outra plataforma. Quer saber mais ideias de como usar a inteligência artificial, o chat GPT, para ganhar dinheiro na internet? Assista essa live e assista esse vídeo com 7 melhores profissões para qualquer pessoa mesmo que seja iniciante.